que foi comentar e justificou que a ação tinha acontecido numa terça-feira de carnaval onde as pessoas estavam menos cautelosas. Iuribagadão, quando eu vi isso, além da ação desmoralizante para o sistema penitenciário nacional se deparar com fugitivos, nunca na história desse país, como você estava parafraseando Lula ontem, houve uma fuga de uma penitenciária... Nunca antes na história deste país. Ai, desculpe. Obrigada, Paulinha, que está aqui trazendo um pouco de cafeína para acordarmos no dia de hoje. Obrigada, Paulinha. Então, Iuribagadão, voltando aqui, tivemos essa fala do ministro Lewandowski, ele que caiu de paraquedas numa grande crise, o que estava aqui ontem também, André Garcia, o secretário de Políticas Penais, que concedeu uma entrevista. Gente, foi tão desastrosa aquela entrevista, a gente só trouxe um pedaço. Mas, segundo informações da imprensa nacional, policiais federais viram que o secretário falou demais e pode ter ajudado as organizações criminosas. É isso, Iuribagadão. Foi um desastre desde o início. Primeiro, quando disseram assim, houve falha. Foi sério mesmo? Uma série de falhas. Houve uma série de falhas humanas ou técnicas. Aí depois disseram assim, não é porque foi no período carnaval, no período carnaval o pessoal está mais assim, né? Eu estava em derreça, cara? Não, Iuribagadão. Ou estava na folia. E a gente sabe que essa turma, todo mundo tem escala de plantão, os médicos têm escala de plantão. A segurança pública, enquanto você estava aí na folia, essa turma estava lá em QAP, estava atenta para proteger você. E vem aqui o ministro da Justiça tentar justificar, dizendo que a ação tinha acontecido numa terça-feira de carnaval como se fosse um dia que as pessoas não tinham que estar atentas. A gente está falando de um presídio de segurança máxima, minha gente. Eles passaram por oito lugares, depois descobriu-se. Um dos assuntos que o Via Certa trouxe hoje pela manhã é que as câmeras que eram utilizadas no presídio não eram das melhores, Iuribagadão. Ou seja, eles... Eram chibatinhas. Câmeras chibatinhas. Exatamente. Então a gente vê um sistema prisional que recebe verbas, boas verbas do governo federal. Poderia investir em quê? Em segurança da própria penitenciária. Mas isso é a ponta do iceberg. E a gente tem aqui detalhes de, inclusive, um juiz que em 2010 comentou que a situação lá não era das melhores. Então a gente tem Fernandinho Beramar instalado lá na hospedagem. E a gente tem dois presos, o Tatu e o Martelo, que saíram. Estavam em lugares isolados e durante a madrugada ninguém deu fé deles. Porque era carnaval. Porque era carnaval. Então é uma justificativa que pra mim não cabe. Pra mim é ultrajante, principalmente pra turma da segurança pública que trabalha independente do dia, da hora. Estou falando de segurança pública porque essa foi uma questão de segurança pública. Mas poderia ter sido de saúde, poderia ter sido de qualquer outra área. Então, incabível o ministro falar sobre isso. Outra perspectiva, Yuri Bagadão, e você que acompanha aqui a gente no 2020-0097, nossos canais de compartilhamento, é que quem escapou fedendo disso foi Flávio Dino. Porque ele já estava envolvido no dia 8 de janeiro, ele estava lá presenciando tudo. Ele já tinha visitado o quê? O Complexo da Maré? Foi muito bem recepcionado lá? Inclusive o deputado general Girão levantou essa pauta, né? Disse que após a visita lá de Flávio... Ele lembrou um fato, né? Ele lembrou um fato. Que aí a gente tem que verificar se é coincidência ou não. Mas o deputado federal, ele questionou o fato de que depois da saída, aliás, da visita de Flávio Dino ao Complexo da Maré, mudou a direção lá do complexo, lá da penitenciária de Mossoró. Você está ligada nisso, não? Não, não percebi essa situação. O deputado general Girão, ele deu uma entrevista hoje, né? Mais conhecido como sexta-feira. E ele lembrou que lá no início de 2023, o então ministro da Justiça Flávio Dino visitou sem nenhum escolta. Lembra aquela visita que ele fez no Complexo da Maré? Que é considerado um dos locais mais perigosos do Rio de Janeiro. Ou seja, um dos locais mais perigosos do Brasil. Onde o Comando Vermelho manda lá, né? A facção é...